Fala pessoal, tudo bem? Eu sou o Alito Ribeiro e nesse vídeo eu vou te falar como você deve se comportar, como você deve agir no momento quando alguém te pedir um serviço de graça. Ah, mas ninguém vai me te pedir. Vai, quando você estiver lá funcionando, trabalhando, vai ter sempre alguém que vai te pedir para fazer alguma coisa de graça. É uma dúvida que parece boba, mas é sempre alguma coisa que vai precisar de um conselho, de um entendimento técnico. E quem é o técnico, quem é o que conhece, é você. Ora, se você monta um negócio, esse negócio tem que ter finalidade financeira. Por exemplo, se eu tenho um amigo que tem uma sorveteria, eu vou chegar nesse meu amigo e vou tomar um sorvete gratuito porque eu sou o amigo do dono da sorveteria. A melhor forma de eu apoiar o negócio do meu amigo é eu me tornar um cliente dele. Então, se eu preciso de um serviço que ele presta ou preciso de um produto que ele vende, eu não vou em uma pessoa que eu não conheço. Eu vou nessa pessoa que eu conheço. A mesma coisa é com os serviços contágeis. Por exemplo, você tem alguém na sua família que tem uma empresa e aí por achar que você é contador, ele vai fazer. Ah, vou levar lá para o meu sobrinho, para o meu primo e ele faz para mim de graça. Não, não tem que fazer de graça. Você não tem que fazer de graça. E outra coisa, é muito comum na época de imposto de renda, chegar aquele colega, amigo ou conhecido e começa a tirar dúvida. Ele acha que ele sabe fazer, ele começa a fazer e ele não consegue fazer e aí ele começa a vir a tirar dúvida com você. Então, eu vou te falar como que você vai agir em momentos como esse. É claro que vai ter situações que você não vai ter como cobrar. Exemplo, eu não tenho como, nem tenho coragem, nem de maneira alguma conseguiria cobrar a minha mãe, meu pai. Não faria isso. Mas, tem alguns amigos também que você, algumas situações que você pode até, tem que ter uma margem, um limite até de... Aí você que vai saber, pô, até quando eu posso fazer gratuito, não vai afetar o meu tempo e nem a minha empresa. Ah, agora, você tem que ter cuidado com aquele folgado. Tem sempre um folgado que vem toda hora te pedir serviços gratuitos, tirar orientações técnicas. E assim, você vai ter uma solução aqui bem prática, bem rápida de resolver esse problema. Porque vai ser muito comum, quando você estiver funcionando, aparecer uma pessoa para tirar uma dúvida de uma rescisão, de um imposto de renda, de alguma coisa. Ele tem um contador, ah, ele fala, tem o meu contador, mas ele não está conseguindo falar. E aí, não, se a primeira coisa, se o cara tem contador, você nem se mete na parte de outro colega. Respeita o colega se o cara já tem um contador, tem uma outra empresa, quem tem que dar orientação é o contador dele. Você não se mete nesse assunto. Agora, quando chegar numa situação que a pessoa for tirar uma dúvida diretamente com você, você fala para ela duas coisas. Quando ela te faz uma pergunta, você responde com duas perguntas. Você vai perguntar se ela quer um conselho ou se ela quer uma consultoria. E quais são as diferenças? Você vai dizer para ela. A diferença é que na consultoria você cobra. No conselho, você não cobra. E ela, logicamente, vai te dar a opção do conselho. E quando ela te dá a opção do conselho, você vai te falar, olha, o conselho que eu te dou é que você contrate uma consultoria. E você está oferecendo para ela o serviço que você vende. Então, se ela quer uma consultoria, ela vai pagar pelo serviço técnico de um responsável técnico, de um profissional que passou um tempo estudando para se qualificar, para poder prestar esse tipo de serviço. Então, assim, claro, tem as suas exceções, mas você tem que estar com o seu detector de folgado ligado. Quando você interpretar que aquela pessoa está ultrapassando os limites, você dá essa opção para ela. Você quer que eu te dou uma orientação, um conselho, ou você quer uma consultoria? E aí a pessoa vai te perguntar qual a diferença. A diferença é que na consultoria você cobra. E ela vai falar, então, eu quero um conselho. O conselho é que você procure uma consultoria, contrate uma consultoria. Tá bom, pessoal? Um forte abraço e até o próximo vídeo.